Fala pessoal, Fernando da Sports Cars Brasil e esse é o interior da nova Mercedes GLE 63S AMG 2023 Olha esse volante incrível, consigo mexer na válvula de escapamento, na suspensão, os modos de condução, modo areia, trail, modo escorregadio, individual, comfort, sport, sport plus e também o modo race que o escapamento fica incrível Eu fiz o vídeo completo mostrando tudo desse carro em detalhes para vocês, o link está no primeiro comentário